Quero compartilhar com vocês esse brinde enviado como teste gratuitamente pela Banggood beleza Eu vou estar utilizando a pescaria aí, vou estar compartilhando com vocês A Banggood enviou pra mim aí, pra mim tá mostrando pra vocês aí o produto de guardar equipamento de pesca É uma bolsa de costa galera, uma mochila Eu vou abrir aqui pra vocês aqui, vou abrir junto com vocês Então eu acredito que seja muito bom o produto galera Vou estar utilizando e vou compartilhar com vocês agora a abertura E vou compartilhar também lá nas pescarias aí Tá aí dizendo pra vocês se é bom, beleza galera? Primeiro eu vou estar usando aí galera Vamos ver se é bom, tenho certeza que vai ser bom Que vai facilitar bastante pra carregar aí as varas de murinete Então eu vou estar abrindo aí, vou mostrar pra vocês aqui agora E mostra na pescaria também, beleza galera? Tem um preço agradável Olha que maravilha galera Isso aqui vai facilitar muita pescaria aí Agradeço a Banggood o jeito que eu envio Tenho certeza que vai ser muito útil Oh coisa linda hein Aê rapaziada Aí sim hein Olha a bolsona rapaziada Vou chegar mais pra trás pra vocês verem Oh maravilha Aqui vai caber muita coisa Rapaz, o material é bom hein galera Aí moçada O material é bom hein Olha a bolsa galera Amanhã eu vou estar enchendo ela E aí vou mostrar pra vocês lá no rio lá Beleza galera? Fala aí rapaziada do Youtube Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Incrível Rei de Pescaria galera Cheguei aqui no pesqueiro 7h20 da manhã Só tem um pescador ali No lugar pra escolher a vontade galera Que beleza hein Eu vou jogar 3 murinetes ali galera Naquela ponta lá onde fica as carpas lá Onde elas se amocam E eu vou pescar com um murinetinho aqui Ultralight No dedo duro E uma varinha de mão Bem aqui Olha aqui galera E aqui tá a bolsa ó A bolsa enviada pela Banggood aí galera Graças a vocês e muito obrigado Essas empresas aí Vê que vocês estão assistindo Nossos vídeos aí E pega e manda esses brindes pra gente mostrar pra vocês E olha que brinde excelente aí galera Tem 5 portas murinetes aí galera Um E aqui em cima é preso aqui ó Dois Aqui embaixo é o segundo Três Quatro Cinco Onde eu coloquei o passaguá Olha aí galera Vem tudo presinho certinho aqui em cima também ó A minha apaixonei galera Sem contar Sem contar que o interior dela galera Tem um zíper do lado aqui ó Nem enchi direito Coloquei o guarda-sol lá dentro Coloquei o guarda-sol Suporte de vara Coloquei roupa Cabe roupa lá dentro Cobertor e minha barraca ainda pessoal Muito boa a bolsa aí galera Recomendo Barato galera Eu não sei Quando você vai estar vendo esse vídeo Talvez esteja outro valor Mas vou falar pra você Vale muito a pena Eu me apaixonei pela bolsa É tudo que eu precisava E tá aí galera ó Um excelente equipamento aí ó Vai melhorar bastante Minhas condições De carregar o equipamento Eu vivia Me batendo aí com um monte de coisa Aqui ó Já reduziu bastante Tem mais um suporte aqui galera Mais um suporte Que é de vara de mão Quer ver ó Cabe mais Que vara de mão que eu tenho aqui Eu coloquei até o suporte de vara de mão Ó galera Galera O link O link da bolsa aí galera Tá aí na descrição aí Se você quiser dar uma olhada aí No equipamento Fique à vontade Beleza galera Tá aí embaixo na descrição do vídeo aí Tá aí o link aí Pra você estar visitando o site lá da Banggood Aqui galera Eu preparei aí um Um chicote aí Com Uma chuveirinha Na ponta da linha E uma bolinha Acima Só lembrando aí Que essas bolinhas Elas são bem eficientes no rio No pesqueiro aqui galera Só se tiver bastante capinha aí A unga é meio difícil Porque os peixes são mais Comelão de ração né Então eles vêm mais no chuveirinho aqui galera Tem um girador logo acima Um girador logo acima aí Pra Amarrar na linha Que vai pra vara Beleza? E uma chumbada ali Ou até mesmo sem chumbada Beleza? Agora vamos pra massa galera A massa Aquela matadora Mel Banana E amendoim Beleza? É pra carpa cabeçuda Mas eu vou dar uma turbinada nela aí Pra pegar tilápia A carpa húngara E a turbinação dela galera É nada mais do que Ração de peixe E isso é a Massa matadeira aí galera Pra pesqueiro Beleza? Quem não viu Tem aí um Um vídeo no canal E é só tá entrando lá Que tem como preparar Beleza? Então vamos lá Vou preparar a massa aí E vamos começar a pescar E vamos lá Aqui sentado aqui Nesse tanquinho aqui Vou pescar aí Com outra light Uma varinha Levinha Chicotinha Chicotinha com dois anzol Um aqui Outro na ponta Um dedo duro Um giradorzinho aí Sem chumbada galera Bem levinha E vamos embora pescar galera Acompanha o vídeo aí E foi galera Tá no ferre hein Oh Tá no ferre Tchau Tchau apinha Primeiro de hoje Primeirinho peixinho aí Olha galera Devolveu a perinha Afundando Afundando Levando Levando Escapou Essa era boa Essa era boa Olha essa Pegou a bitela Quase deu do brinca Essa é boa Essa é boa Rapaz é hoje Era duas hein Gente Era duas Não vai dar cara Uma carpinha Rapaziada Eu vou apanhar com essas varinhas mole aqui hein Pô era duas É uma em seguida hein A varinha é muito mole A linha é boa Um anzol bom A varinha dá uma dor no braço Mas é gostoso demais Um pra mais galera Um pra mais 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 Um pra mais